Fala galera, beleza? Aqui tá falando o Will, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez, galera, tô trazendo um vídeo aqui de Resident Evil 3 Remake. É, a gente tá com três séries ao mesmo tempo aqui no canal de Resident Evil e dessa vez a gente vai começar a série do Resident Evil 3 Remake, né? O pessoal não gosta tanto desse jogo, na verdade gosta, mas não acha ele tão bom quanto o 2, porque parece que ele não foi tão fiel ao jogo original quanto o 2 é, fiel ao 2 original, né? Eu particularmente não vejo diferenças porque eu não conheço o 2 e o 3 originais, é, eu só conheço os remakes, então eu já zerei o 3 Remake, a gente tá jogando aqui em série agora porque eu quero trazer aqui pro canal, deixar registrado, né? A gente já zerou o 3 Remake em live na nossa Twitch, o Twitch tá aparecendo aí na tela, se você ainda não me segue no Twitch, raramente eu faço live, mas de vez em quando eu apareço online por lá. E a gente vai jogar o 3 Remake hoje, né, pra trazer aqui dentro dessa vibe, então a gente tem como agenda semanal os seguintes vídeos. Na segunda-feira, a gente vai trazer um vídeo da nossa série de Resident Evil 7. Na terça-feira, a gente vai trazer um vídeo da nossa série de Resident Evil 2. Na quarta-feira, eu provavelmente vou trazer algum vídeo de algum jogo diferente, seja um jogo engraçado, um jogo divertido, mas dificilmente uma campanha de algum jogo pra não ficar cansativo. Na quinta-feira, que é o dia de hoje, se você estiver vendo esse vídeo no dia da postagem, é dia de Resident Evil 3 Remake até o nosso Resident Evil 4 sair e eu conseguir ter acesso a ele pra gente jogar. Na sexta-feira, se tiver vídeo, vai ser provavelmente algum jogo também divertido, um jogo diferente pra gente não ficar cansando de Resident Evil ou de jogo em campanha o tempo inteiro. E é isso aí. E eu já enrolei muito aqui no começo desse vídeo, vamos lá pro Resident Evil 3 Remake, que inclusive esse jogo é lindo demais. Vamos lá. Bom, estamos aqui no Resident Evil 3 Remake, né? Tem aí o Nemesis na capa do jogo, que é um personagem que eu acho muito mais legal do que o Mr... Mr. X? É Mr. X? Não lembro. Nem apareceu ainda na nossa série o Mr. X lá no Resident Evil 2. E vamos lá, vamos jogar o Resident Evil 3. Recon City é uma metrópole industrial localizada no meio oeste dos Estados Unidos. Jill Valentine, agente da STARS, estava investigando alguma coisa que eu não consegui ler. Apesar do pessoal reclamando desse jogo, eu acho que esse jogo é bem mais bem feito do que o 2. Obviamente, já que ele saiu depois do 2. E eu desconfio, não tenho certeza, não sou fã de Resident Evil, mas eu acho que o tempo que se passa ao Resident Evil 3 é antes do Resident Evil 2. O CDC está em quarentena na região do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro. O Brasil está em quarentena na região do Rio de Janeiro. O Brasil está em quarentena na região do Rio de Janeiro. O Brasil está em quarentena na região do Rio de Janeiro. O Brasil está em quarentena na região do Rio de Janeiro. O Brasil está em quarentena na região do Rio de Janeiro. O Brasil está em quarentena na região do Rio de Janeiro. O Brasil está em quarentena na região do Rio de Janeiro. O Brasil está em quarentena na região do Rio de Janeiro. O Brasil está em quarentena na região do Rio de Janeiro. O Brasil está em quarentena na região do Rio de Janeiro. O Brasil está em quarentena na região do Rio de Janeiro. O Brasil está em quarentena na região do Rio de Janeiro. O Brasil está em quarentena na região do Rio de Janeiro. O Brasil está em quarentena na região do Rio de Janeiro. Olha só, a gente já começa com a Dio aqui em primeira pessoa. Eu realmente acho que não vou lembrar de tudo, porque eu joguei isso aqui na mesma época que eu joguei o 2. Acho que uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, e depois que zerei não joguei mais, foi logo que saiu. Então, não vou lembrar de muita coisa, mas vou lembrar de algumas. Tá, a Dio tava desconfiando aí da Umbrella, ela estudou tudo que tem acontecido. Caralho que susto. Tá ligado a torneira do vaso. Meu vaso não, né? A torneira da minha pia. Não! 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 Não, não, não. Era tudo um sonho. Fog in hell. Os pesadeiros estão piorando. Três dias pra poder sair da cidade. Tá, então a Jill, ela tava... Ela era da Starz, né? Imagino que seja alguma força especial aí da polícia. E ela tava estudando, desconfiando, né? Basicamente, já da Umbrella. A polícia tá dando... Eu acho que foi quando deu merda, né? No mundo. Essa noite aqui. Então, vamos ligar a luz aqui. Relatório da Jill. Ó, 26 de setembro de 98. Já se passaram dois meses desde o incidente com a Umbrella. Devido à suspensão, as investigações não avançaram bem como eu esperava. É possível que esse relato do que descobri seja a minha última incumbência como policial da Starz. Só espere que ele ajude a chegar à verdade. O vírus. Isso aqui ajuda a gente a entender como os zumbis funcionam. Os infectados parecem se tornar zumbis no sentido literal. O patógeno aparentemente se alastra por diversas vias diferentes descritas abaixo. Uma mordida de um indivíduo infectado promove mistura de fluidos corporais e absorve um zumbi. Contato com corvos que ingeriram carcaças infectadas. Devido à força do vírus, não se pode descartar com a vitaminação por via aérea. Vale dizer que aqueles que sobreviveram ao incidente ainda não apresentaram sintomas. Não está claro se é porque o vírus tem um período longo de incubação ou se simplesmente temos resistência à infecção. Precisamos continuar alertas mesmo após o término desta investigação. Quanto a mim, fora uma pequena dificuldade para dormir, parece estar em boa forma. Ainda assim, é melhor não alimentar esperanças. Pode ser apenas uma longa incubação. Então eles desconfiam que o vírus pode ser como um vírus normal. Um vírus que dá para pegar pelo ar, pelo espirro, pela tosse. E as pessoas podem acabar virando zumbis mesmo sem ter mordida, sem ter morrido nem nada. Umbrella. É uma empresa farmacêutica líder em market share. Focada na criação de armamento militar com uma fachada de empresa farmacêutica. Ou seja, eles são uma fachada de uma empresa farmacêutica, mas na verdade eles criam armas biológicas para uso militar. O surto do vírus T no laboratório em Arklay deflagrou o incidente da mansão. Eu acho que essas coisas são explicadas no Resident Evil 1 ou no 0, não sei. Porque o 2 eu acredito que se passe depois do que já aconteceu, né? Então não vai ajudar a descobrir o que aconteceu de verdade. Conspiração com o governo de Raccoon City. Gordas doações ao gabinete do prefeito Warren, na prática, controla a cidade. Ou seja, a Umbrella controla a Raccoon City no geral. Olha a pizzazinha aqui, bacana, cara. Recado de um colega. Espero que não fique chateada por eu não protestar, é só que tem tanta coisa acontecendo. Os stars eram o orgulho da tropa. Quando o chefe dissolveu eles do nada, eu fiquei crente de que ia acabar no olho da rua. Basicamente ele perguntando se ela realmente quer sair de Raccoon City. E ele teve que disfarçar a mensagem numa entrega de pizza. E ele teve que ir embora. Oh, viramos a terceira pessoa, do nada. Estamos ligando. Olá? Jill, você está bem? Brad, você é você? Escute, você tem que sair de lá. O que você está falando? Eu não tenho tempo para explicar. Você tem que sair de lá, agora! Ok, deixa eu pegar minha... Caralho! O meme já começa assim. O que é essa coisa? Corre, 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 corre. Nossa, uma preda. Entra. Ué, tá aberta a casa de outra pessoa. Sabe o que é engraçado? Ele arrebentou a parede, mas uma porta ele não conseguiu abrir de primeira. Que porra é essa, né? Olha o cara caindo. A cidade tá um inferno, mano. Ela não sabe o que tá acontecendo ainda. Ai, que susto. Pá. Pegou a perna. Corre. Deu a barriga dela. Ai, caralho. Mano, ela é muita sorte ela não ter caído. Descer. Eu tô em segunda pessoa. Ou quarta pessoa. Corre, mulher. Primeira fuga. Sair da cidade. Gil? Aqui! Sou eu. É o Brad, que me viu a pizza e a carta. O que foi essa coisa? Eu tenho que encontrar agora. Mas agora, agora, ele tem um hard-on para os dois estares que deixaram na cidade. Você e o Edson, eu sou o melhor do carro. Olha só por aqui. Quanto mais que nós esperamos, mais que mais que mais que nós estamos. Eu tô machucada pra caramba. Eu não sei. Uma coisa que eu estou machucada sempre leva a outra. É como Arklay, com esteroides. Eu acredito. Dime! Vai, vai, vai. Cadê ele? Olha, ele tá ali. Brad! Aqui eu estou! Corre, moleque! Tem tantos. Já sabe dos zumbis, do vírus, tudo mais. Só que agora o problema é que o vírus saiu de controle. A partir do momento que ele saiu de controle, já era. Não. Corre, atrás, você vai! É. Não pense nem sobre isso. Nós vamos fazer uma corrida por isso. Vamos, Jill. Nós sabemos como isso acaba. Não, não. Nós ainda somos uma equipe? Sempre. Então, me faça favor. Não se fode como eu faço. Vai! Sim. Porra, Brad. Tu é foda, Brad. Adeus. Ah, lá vou eu. Ah, pistola, papai. Gostei. Cara, se eu consigo voltar pra ver o Brad? O primeiro zumbi, eu não vou enfrentá-lo. Não vou gastar bala. Vamos lá. Quem vai baixar? Ok, ok. O assassinamento? Tá. Sir, você está bem? Estou bem. Não vem comigo. Ei, vamos lá. Tem um helicóptero esperando você levar para a segurança. O que é a segurança? Deixa de ser imbecil, porra. O único lugar seguro é o que é aqui. Adeus. Cara chato. Burro imbecil. Idiota. Beleza. Ok. Tendo que ir para o estacionamento, né? Puta merda, eu não gosto desse cachorro, velho. Vai, 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 vai. Estourar, viu? Conseguiu estourar o vidro. Ah, o elevador funciona, né? Vai, 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 vai. Sai daqui, caralho. Sai daqui, caralho. Tem bala por aqui? Não, não. É o Memes. Mano, eu realmente não lembro nada desse jogo, então vai ser interessante. Desculpa. Olha, a chave está aí. Ele vem devagarzinho. É o meu turno, chave. Olha, a chave está aí. Cara, esse cara é imorível, velho. Nossa, agora é o Memich. Ei, foda-me! Ei, foda-me! Ei, foda-me. Eu tenho você. Quem é você? O que você faz? Meu nome é Carlos. Eu estou seguro. Vamos, vamos pegar você em algum lugar seguro. Pega a arma! Pega a arma! Arma! Derruba o monstro. E ele não ajuda. Não pega. Eu acho que estamos no clima. Espero que sim. Nós estamos trazendo sobreviventes aqui. Aqui onde? Estação de trem. Estação de trem. Foi aqui que começou a demo. Estou bem. O espaço pessoal. Ok, eu entendo. Vamos lá. Vamos lá. Quem é o diabo que fechou isso? Desculpa, vamos ter que ir ao redor. Ei, o que você sabe sobre esse monstro? O que você sabe sobre isso? Nunca vi algo assim. Mas não é um zombi. Ele sabe o que ele quer e não vai parar até chegar lá. Você gostou disso, cara? Não, obrigada. Ele é todo o seu. Escute. Eu prometi que você está bem. Estou com o botão... O serviço de contabilidade. O UBCS, eu tenho certeza. Você me mentira? Você me mentira? Vocês são os que causaram tudo isso. Uou, 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 uou. O que você está falando? Mas você não tem que me confiar. Mas eu vou para o guarda. Você vai? Vamos. É aqui. Capitão. Essa jovem jovem pode usar a nossa ajuda. Carlos. Você não pensou até perguntar a jovem 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 seu nome? Ela é um operador de elite. Ela é um operador de R.P.D. Special Tactics and Rescue Service. Ela é... ...e... ...e... ...Valentine. É Jill. Eu sou o UBCS. ...Platão líder Michael Victor. Eu sou o UBCS. Eu sou o UBCS. ... 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 Ok. Ok. Bom, vamos dar uma luteadinha por aqui. E eu mais uma vez aqui interrompendo o seu vídeo, né? Pra dizer que o vídeo fica por aqui. Esse tá um pouquinho mais longo do que os outros vídeos recentes estiveram. Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso começo de Resident Evil 3. Na segunda-feira a gente vai continuar na parte 2 do Resident Evil 7. Que inclusive teve uma recepção muito legal. Teve algumas visualizações a mais em comparação com os outros Resident Evil que a gente tem postado. E eu tô gostando bastante de jogar ali também. Deixa seu like aí e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Comenta aqui embaixo se tá bom esse tempo de vídeo. Se você quer vídeos mais longos, vídeos mais curtos. Que é pra eu trazer pra vocês de acordo com o que vocês gostam. Deixa aí sugestão de jogos também caso você queira ver algum jogo diferente aqui no canal. Que é isso. Vejo vocês amanhã ou na segunda-feira na parte 2 ou qualquer outro vídeo aqui do canal. Valeu, falou, tchau. 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 Tchau.